Os olhos seus eu vejo mais que posso ver Todo meu medo se retrai Quando eu não quero acreditar que é pra ser São esses olhos que me atrai E se eu me atirar depressa, meu amor Só você vai me segurar De todos os motivos pra sorrir Você foi sempre o meu De todas as escolhas que eu já fiz Você foi quem venceu O mais difícil que vai ser Eu vou pra sempre admitir Não tem pra onde correr Quando você sorri pra mim Meus olhos seus eu vejo mais que posso ver Todo meu medo se retrai Quando eu não quero acreditar que é pra ser São esses olhos que me atraem Mas se essa vida perde pressa, meu amor Não tente me fazer parar De todos os motivos pra sorrir Você foi sempre o meu De todas as escolhas que eu já fiz Você foi quem venceu O mais difícil que vai ser Eu vou pra sempre admitir Não tem pra onde correr Quando você sorri pra mim De todos os motivos pra sorrir Você foi sempre o meu De todas as escolhas que eu já fiz Você foi quem venceu Por mais difícil que vai ser Eu vou pra sempre admitir Não tem pra onde correr Quando você sorri pra mim Volta a seguir É a primeira象 que vai ser Ah tá solhas que vai儲ale Você foi quem venceu